Foi um encontro diferente dos anteriores, pelo menos no formato. Em um talk show mediado pela comentarista de economia Mara Luque, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriana Ibramante, debateram o projeto de reforma da Previdência. Marcelo Caetano e Adriana Ibramante também analisaram, explicaram e discordaram de pontos da proposta, como o fim do acúmulo de pensão e aposentadoria. Nós vemos na prática o quê? Um segurado hoje, uma pessoa que já recebe uma pensão e está contribuindo para se aposentar. Se a pensão dela já for superior ao salário mínimo e o valor da aposentadoria dela for maior do que o salário mínimo, ou mesmo até o limite do salário mínimo, pode parar de contribuir, porque se a reforma for aprovada, não vai poder acumular o benefício. A Previdência é muito mais que a aposentadoria. É um conjunto de riscos que a Previdência cobra. Então, a questão da pensão, tem também auxílio-doença, invalidez, maternidade. Então, nessa perspectiva, quer dizer, contribuir para a Previdência é fundamental e para a Previdência social tem um retorno muito maior do que na privada. A cobrança de dívidas de devedores da Previdência também foi um dos temas levantados pela plateia. Foram 50 minutos de perguntas, respostas e discussão. Muitas dúvidas foram esclarecidas e o debate não se limitou ao auditório onde foi realizado. Ouvintes da Rádio CBN que acompanharam o programa em todo o Brasil também tiveram a oportunidade de entender melhor a necessidade de se fazer a reforma da Previdência. É um tema muito caro para o Brasil tratar de Previdência social e a oportunidade de discutir esse tema com a população, trazendo perguntas pelo Facebook, pelas redes sociais, enriqueceu ainda mais esse debate com perguntas práticas do dia a dia. E, na verdade, tirando as dúvidas das pessoas que têm tantos problemas e tantas dúvidas em relação a essa questão previdenciária. O que é importante ver? Necessita sim de uma reforma da Previdência no país. Isso é uma questão de Estado, não é uma questão de um governo em particular. E a gente necessita por questões estruturais. Não é por um momento de um governo A, B ou C que quer fazer isso, não. A estrutura demográfica do Brasil exige uma reforma da Previdência. Quem acompanhou o debate, seja pelo rádio ou pela plateia, aprovou a necessidade de debater a reforma da Previdência. Quando as pessoas estão bem formadas, elas conseguem ter uma opinião de fato sobre o que de verdade está acontecendo. Não sobre paixões políticas ou filosofias partidárias que a gente está tendo muito hoje em dia.